Na noite desta segunda-feira, o presidente Evo Morales promulgou uma lei que vai impedir a construção da estrada e vai dar mais proteção ao território indígena e parque nacional Iziborosecule. O cansaço por ter caminhado quase 600 quilômetros em 65 dias se transformou em alegria para o grupo de manifestantes indígenas do Tipnis, uma reserva natural onde moram três etnias bolivianas. Quando o presidente Evo Morales assinou uma lei especial de proteção que estava pronta antes deles chegarem a La Paz. Por isso, na terça-feira, quando já estavam perto de La Paz, enviamos uma carta ao companheiro Adolfo Chaves para revisar no dia seguinte, se fosse necessário, a lei sancionada e juntos chegar a um acordo e fazer as observações com vocês para a Assembleia. Esse era o meu grande desejo. Mais de dois mil manifestantes, entre eles crianças e mulheres, chegaram a La Paz no dia 20 de outubro depois de descartarem três oportunidades as formas de diálogo apresentadas pelo Executivo. Houve momentos de confrontação que geraram conflito e tensão no país. O presidente Evo Morales denunciou a ingerência dos Estados Unidos e de grupos opositores nacionais que tentavam prejudicar as eleições de juízes realizadas no dia 16 de outubro e o funcionamento do governo. As vezes, quando os povos se levantavam democraticamente, com muita força, chegavam as ditaduras militares. Tudo para controlar os nossos recursos naturais. Agora, quando os povos se levantam democraticamente, para libertar-nos social e culturalmente, culturalmente e até economicamente, eles aproveitam qualquer conflito interno para poder invadir, como estão invadindo em outros continentes, como a África e os países árabes. A promulgação da Lei nº 180 aconteceu poucas horas depois de ser sancionada pela Assembleia Legislativa com o apoio de mais de dois terços dos parlamentares. O texto tinha sido apresentado pelo presidente Morales com algumas correções, depois de ter sido debatido com as comunidades indígenas desde sexta-feira até o domingo. Ainda está pendente a discussão de outros regulamentos internos sobre o desenvolvimento da região e a ampliação da lei aos outros parques nacionais. Mas os manifestantes já podem voltar para suas terras, agora protegidas pela lei.